Kanehara Hiromi Tsubasas, Alistair Overeem De repente foi surpreendido e acabou sendo nocauteado pelo Iceman É um lutador muito alto, tem uma envergadura A 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 Ele é bem mais curto, mais maçudo do que o Wolverine. 1,78m, 90kg. 34 anos de idade para o Kanehara. Falando para não clinchar muito, quer dizer, tudo que o Alistar não quer clinchar, né? Ele é um lutador que tem essa característica, que não clincha nunca, mas é sempre da frente. A postura dele. Mãos muito rápidas, chuta muito bem. Bem ajustado com o peso, aquele caminhão. A movimentação dele é leve, né? Aida para frente, para trás. Quem cortou a distância ali foi o Alistar, né? Pela ajoelhada ali, voadora. Ajoelhado para a gravata técnica. Deveria ter posto aí na guarda, ele... Tá incomodando. Colhindo uma meia guarda, deveria ter... Posto a guarda total. Facilidade que ele... Aplica ajoelhado. Agora na hora do batistar, galera. Numa caída dessa aí que o... Carlos Newton acabou apagando, né? Só que ele deu uma altura maior. Perdeu uma boa oportunidade ali o Alistar. O árbitro manda que o Kanejara se levante. E a luta é reiniciada de pé. Sempre sai com essas ajoelhadas voadoras. Derruba aí com facilidade. Apenas é uma queda de tronco, um giro de tronco. É, tá um pouco cru ainda no chão o Alistar. Ele deixou o Kanejara na repou a guarda com facilidade incrível. É, é... A princípio aí, a preocupação dele deve... Não ser raspado. Se posicionar, pelo menos esperar ali não ser atacado. Se defender ali dos ataques, mas sem progredir muito. E o Alistar não quer a luta no chão, né? Ele intimamente mandou ali o Kanejara levantar. Porque com essa diferença de altura toda pro Kanejara a melhor coisa é ficar aí pelo chão mesmo, né? pra tentar reduzir a diferença em relação à altura envergadora que trocar com um oponente mais alto é prejuízo, né? Mais uma vezinho. É, não tinha alavanca o suficiente, né? Pra conseguir a finalização. Só dá uma incomodada ali. É, exatamente. Tinha que se posicionar melhor ali. Tentar fechar as pernas ali na cintura do Kanejara. Horrível. Aí o Kanejara foi tentar dar uma queda sem estar preso ali caiu de costas dando as costas para o Alistar. Abriu a guarda aí ele levanta o cumprimento dos braços do do Alistar. Vê que ele sempre prepara aí nesse início aí e provavelmente está esperando que o Kanejara venha nas suas pernas. Ele sempre sai com essa joelhada voadora. Agora tá muito molendo, né? O Kanejara. Ainda joga com muito espaço, né? O Big Joe aí no chão. O Alistar. Você vê que inclusive na montada ele como lutador de Muay Thai ele não se sente muito confortável na montada. Prefere ir pra minha guarda começar a desferir os golpes da língua. Os golpes do Alistar aí estão sem efeito, né? São golpes curtos e de pouca distância, né? O Kanejara é um lutador bastante resistente mostrou isso contra o Miku Krokop tomou um castigo violento e durou por um bom tempo. talvez ele mudou e começou com um chute ainda aplicou ali uma queda mas prefiro não dar continuidade no chão porque ele não está sendo tão contundente o Alistar. Dessa vez agora nessa tentativa de joelhada do Alistar e o próprio o Kanejara já estava ali linchado puxou a luta para o chão. Facilidade leveza com que ele esquivou do golpe do Alistar. Acabou tropeçando ali o Alistar. Pois é. Foi tão leve ali com o Alistar como disse o Borracha que acabou tropeçando. Ele está esperando aí essa entrada do Kanejara toda hora ele solta essas joelhadas. Faltou para pular o obstáculo ali. Agora não faz nada o Kanejara combate bastante bom né? Quer dizer o Alistar dá essa blitz inicial aí acaba a luta no chão essa vez aí passou fácil a guarda do Kanejara. Usa o joelho na mão no braço esquerdo ali né? Você viu o Alistar? ele insiste nessa gravata técnica ali só que muito torto ele deixa o Kanejara chegar do lado ali quer dizer ele não tem uma alavanca perfeita para conseguir a finalização. Agora agora era a hora. É mas ele está preocupado em fazer guarda aí o Alistar. ele vai tentar raspar ele vai tentar raspar ele chega na meia guarda mais para ter facilidade de sair por isso que ele não não põe a guarda ele fica na meia guarda que é mais fácil dele tentar sair. Impediu bem o avanço aí agora do o Alistar acalmou duas ponteiras ali na altura do pleco. Aproveitando bem a envergadura até utilizou aí das cordas que não é permitido não teve um apoio melhor para dar os pisões do Alistar. um bom chute agora. É uma lambada. você vê que ele foi ali para Kimura movimento acelado pelo Sakuraba Saiu bem já montado aí o Alistar só não dá muita sequência nos seus golpes em pé que ele fica com medo de ser agarrado e derrubado pelo Canehar. foi o menor momento da luta esse do Canehar agora, né? Vê que ele golpeia pouco aí o Alistar e sem contundência então não chega a incomodar o Canehar tem que procurar colocar os golpes mais firmes para tirar a tensão aí do Canehar para defender aí esse pescoço. Se bem que só o fato aí dele lutar um pouco no chão já é uma uma grande evolução ele não ia para o chão de jeito algum o Alistar em qualquer situação Primeiros dez minutos para Alistar Overeem e Iromitsu Kanehara essa é a quinta luta da programação também para os amigos assinantes do Premier Combate é que essa onda essa febre de reality shows que está tomando conta do mundo e que já tomou conta do mundo com várias edições por exemplo do Big Brother e de outros eventos chega ao mundo do Vale Tudo também porque uma empresa americana está fazendo juntamente com a empresa brasileira vai fazer toda a preparação do Minotauro da próxima luta do Minotauro acompanhar o dia a dia o passo a passo tudo que vai tudo que vai acontecer com ele desde os treinamentos até a hora das refeições isso depois vai ser vendido em DVD quer dizer é interessante como é que chega também o reality show vai ser legal para aquele amante da luta porque ele quer acompanhar o dia a dia de treinamento é isso sem falar no reality show que o UFC está realizando inclusive com a participação do Randy Couture que está agora em Las Vegas é bom também porque o que acontece o telespectador ele só vê o produto final ele não vê tudo que o lutador o modo de vida quer dizer o procedimento daqueles momentos que antecedem as semanas que antecedem o psicológico que todos nós temos problemas todas as coisas que o lutador tem que enfrentar todas as fases que eles passam vamos para o segundo round dessa quinta luta Canehara e Overing sentiu a ajoelhada já tentou puxar a luta para o chão Canehara o Canehara solta alguns golpes ali em pé mas para a finta para tentar derrubar o Alistar bem mais alto não precisa levantar muita perna para os joelhos já chegarem ao rosto do Canehara tentando a queda não consegue o Alistar acaba que o Canehara puxa ele para cima e já ele puxa para cima e deita lhe dá de presente aí a passagem de guarda a diferença o Alistar é um lutador de Muay Thai e vê que ele não solta com a mesma sequência a mesma velocidade que o Hit Healing soltava ajoelhada muito mais velocidade dava até mais ângulo do que o Alistar ele também sabe o Muay Thai o Hit Healing só que o Alistar é bem mais refinado e não solta com a mesma facilidade mesma desenvoltura que o Hit Healing é um verdadeiro massacre agora bastante resistente já provou o Canehara já provou que é um lutador bastante resistente aguenta o castigo mas isso aí é demais não se afavora ali com sangue ele está um saco de pancada ele está ele está um espetáculo bonito o Alistar ele está agrupendo bem mas ele não tem velocidade está sangrando demais desculpa está sangrando demais ali o japonês aí o Canehara ele vai aguentando o castigo até com o Krokop que é um lutador bastante assistente é um nocauteador nato ele saiu com o olho esquerdo daquela luta saiu bastante mas no final das contas não foi uma luta bonita porque ele faz um um antijogo atura um castigo quer dizer é isso do início ao fundo olha só a sequência de joelhadas colocadas pelo Alistar Wolverine ele alto da maneira como ele aí o Canehara já mais baixo e abaixando a cabeça está perdendo tempo ali o árbitro está todo cortado bom o corte está muito grande vai ser é difícil voltar está muito parecido com o corte do Emiliano e do Fedor exatamente não há condições vitória do Alistar Wolverine vai por decisão médica aquilo que você falou foi uma luta bem casada pois é faltou luta por parte do Canehara aquela história ele fica ali faz o número é um lutador extremamente forte atura o castigo agora não coloca um espetáculo bonito já foi essa aí que fez o estrago essa última joelhada a joelhada ali que no abdômen dobrou a segunda olha vou pro cantor agora a esquerda essa magou demais realmente entrou com tudo muito bem portanto vitória do Alistar Wolverine por decisão médica contra Hiromitsu Canehara o dia seguinte pela manhã vai passar aí pelo menos uma semana tomando sopa de canudinho vamos ter uma brasileira também lutando no Japão a Ana Carolina que venceu no Meca 10 a carne casca grossa vai ser uma das meninas que vai participar do evento de Vale Tudo no Japão esse evento vai acontecer no dia 23 de novembro e vai reunir a Ana Carolina e outras lutadoras a Ana Carolina representante do Brasil nesse evento do Japão o evento chama-se Smack Girl ela lutou no Meca lutou e venceu a carne casca grossa os atletas só podem até a próxima